E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia E o jogo da vez é Lock On, galera! Vamos ver qual é que é! Já carregou aqui o game, temos aqui opções, vamos ver o que a gente tem de opções Control Lever Normal, Reverse, vamos deixar normal Quando a gente troca ele tem uma mudança meio diferenciada ali no aviãozinho, mas beleza, menuzinho bem simples, né? Vamos aqui no Start Não conheço o game, galera, vamos descobrir junto qual é que é do game, tá ligado? Eu não sei, bom, pela capa a gente já conseguiu ver ali que é um jogo de nave, né? Mas eu não sei se aquele jogo de nave que a navezinha vai do lado ou se é tipo Ace Combat, de repente, né? Vamos descobrir junto aí qual é que é E nós temos o Sagat aí, né? Vou dizer que não aparece o Sagat ali, talvez não tão musculoso quanto o do Street Fighter Mas lembra bastante o Sagat Vamos pra esse ponto, beleza Vamos lá pra Oceania Escolha o seu avião Temos um F-140 Não, F-14D Super Toon Cat Dos Estados Unidos E temos um FSX do Japão Vamos com o F-14 ali Tem todas as configurações, a gente pode mudar Podemos colocar Setup Caras, eu não vou mexer em nada porque eu não entendo nada Então eu vou deixar do jeito que tá, padrãozinho mesmo E vamos ver qual é que é Tem até um contador, uma contagem regressiva aqui, rapaz Olha só Go! Olha, moleque! Da hora, hein? Sobe e desce Na verdade, eu acho que tá meio invertido isso aqui Tá, eu já ataquei Outro Não sei se eu fiz o bem ou se eu fiz mal Alguma coisa me explodiu Eu devia ter soltado o Flare, na verdade, né? Na verdade, tá invertido o controle, né? Vou falar pra vocês Tá, deixa eu ver esses comandos que fazem Opa! Eu acessei aí o modo turbo Consegui acessar alguém, pelo menos Caras, muito bacana aqui Curti pra caramba o gráfico Graficamente tá bem legal Tem um monte de informação ali em cima Que eu não tô ligado Qual é que é, rapaziada? Deixa eu virar pra cá, ó A gente vai ficar aí Na mira do brotherzinho ali Consegui me explodir mais um Tem um brotherzão chegando aqui na frente A gente pode meter porrada aí, ó Tão detonando a galera Aqui a gente deixa o Flare Aqui é Flare também Eu não sei qual que é o Flare, na verdade Apertei dois ali e apareceu dois igual Ah, eu soltei o Flare, cara Eu acho que eu não soltei o Flare Eu acho que eu soltei um míssil Em vez de soltar o Flare Também essas malditas Ah, o cara passou Deixa eu ver Nossa, o pause e o avião cai Louconamente Eu achei que ia ter alguma visão de dentro do cockpit Não sei se eu posso chamar de cockpit também Ah, droga O cara me acertou ali com os tirinhos dele, ó Vamos virar aqui Ah, o brother passou muito em cima Tem um cara aqui passando aqui por baixo Opa, tem um cara aqui Perdi, perdi, perdi Vamos ligar a super velocidade aqui Pra gente chegar nos brotherzão ali, ó Ah, passou Maldito Mal posso ver seu movimento Qual que é a altura ali? Ah, tá 3.5 Ah, droga Não consegui acertar Tá em 3.5 de velocidade Qual é a altura? Onde é que eu vejo a altura ali? Se eu tô pra cima ou pra baixo Acho que eu tô muito baixo aqui Aqui eu já vou bater, né? Não sei qual que é a velocidade A altura Deixa eu ver Ah, tá Consegui achar A altura tá do ladinho ali da velocidade ali A gente tá ali em cima Ah, caras Eu tô... Eu não sei como é que eu lanço o Flare Tem um monte de botão ali Pra mim que é igual Não consegui Descobrir qual que é o Flare ali Quando os caras atacam Alguma coisa Tá, a gente testou um Vamos testar então o do Japão Vamos nessa Vamos ver qual é que é Primeira missão Já morri na primeira missão, né? Mas galera É a primeira vez que eu tô jogando o game Não conheci o game Achei bem interessante O gráfico é muito legal E você já sabe, né? Olha só como é que é o aviãozinho do Japão E você já sabe, né? Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Ajuda demais na divulgação do vídeo E do canal O Joga passou os dois ali Opa Achei que eu consegui dar um desfiality ali Aê, matei, matei É, acho que a mira Ela já vai meio que automática ali, ó Porque quando ele fica quadradinho Ele já tá meio que perseguindo os brothers ali Ai, maldito Fugiu Estamos chegando aqui Aê, consegui matar Se ferrou trochones Mais um aqui Ai Ah, droga Ele me acertou Mais um Passou, passou, passou Deixa eu ver Ah Ele tem, ó Que legal A gente fica com a velocidade super saiedinha ali Vamos gastando a nossa velocidade Opa Tem dois chegando aqui Droga Não acertei ninguém agora, cara Sacanagem zona Opa Tem um chegando aqui Aê, já foi Foi também Foi também trochones A gente tá matando uma galera agora, hein Aê, foi Opa, tem um aqui do ladinho Liga aí, irmão Nossa, eu acho que eu acertei ele Ele me acertou Eu já tô com a asa esquerda Danificadaça já Tem uns dois ali Ah, seus malditos Ui, caraca O cara chegou De repente É, vocês podem ver que o chão Ele é daquele jeito, né Só pra dizer que tem um chão ali, né Não tem um mapa Muito definido Assim Mas eu achei bem interessante, cara Às vezes botaram É, as visualizações do painel Ali em cima Achei que ficou legal pra caramba Isso O cara me acertou Agora tamo com a parte de trás ali Do Do caça ferrado Opa, consegui escapar Não sei Ah, tá Agora que eu achei o flare Dentro do painel ali A gente tem Nossa, eu nem vi Que me atingiu Agora que eu achei os flare Isso que eu ataquei era o quê? Onde é que é o flare? Ah, tá O flare é o X Beleza Encontrei Consegui encontrar o flare Ah, não vou conseguir chegar Dá pra lá É, tem essa manobra evasiva também Tem uns brothers aqui, ó Vou tentar acertar eles Ah, droga Passou Ai, vai tá muito perto No Não foi Beleza, vamos lá Um brotherzão Droga Vou trocar de ladinho aqui Minha tranquilidade Ah, maldito passou, caras Que malditão Tem um aqui na frente Ae, trouxa Tem um aqui Tem um aqui Tá mais baixo Uh, tinha dois Três Caraca Tá, agora que eu comecei a entender o painel ali Galera, a gente tá na tranquilidade Eu tô começando a mais ou menos entender o esquema Tem um mapa ali que auxilia demais aquele mapa Muito bom Oi, pra cima Nossa, quase que eu faleci louconamente ali Os caras estão muito perto aqui Ai, vem cá, maldito Não foge Ah, passou Os caras passaram Não deu Vai passar aqui bem rápido Nossa, eu atingi o cara O cara me atingiu Passou Maldito Ae, detonamos Não sei quantos que eu tenho que detonar Desses carinhas ali Sinceramente, eu não tenho ideia Opa, passou o trouxão O cara veio que veio voando loucoramente Passou Passou por meio Maldito Cadê ele? Passou aqui Fugiu do míssil Nossa, outro míssil Passou Ah, o branco é o míssil, caras Agora que eu prestei atenção O branquinho ali é o míssil Nossa, tem uns Tem uns Avião diferenciado aqui Eu não tinha visto avião verde ainda Caraca, tem muita gente Ah, eu até fiz a manobrinha ali De evasão e não deu certo, galera Caras, mas joguinho muito bacana Com certeza se eu tivesse Um tempinho a mais aqui Eu ia conseguir me divertir bastante Eu acho pra caramba Muito legal esses joguinhos aqui Recomendo demais, rapaziada Consegui escapar, caraca Dá um desespero Ver esse alarme Nossa, eu nem vi A porcaria do negócio Mas, cara Recomendo demais É um joguinho muito legal Curtir pra caramba Jogá-lo Não esquece Deixa o like Compartilha o vídeo E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend